Qual a minha maldição de hoje? Você só pode falar sim. Sim? 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 Sim! Bom dia, meu filho. Já te levo na escola. Você tem como esperar um minutinho? Sim! Que falta de educação, Rian Samuel. Foi essa educação que eu te dei? Sim! Ah, é? Então vai ser assim? Então vai a pé, seu mal educado. Sim! Amigo, você acredita que minha namorada me disse que tá me traindo? Sim! O quê? Você já sabia disso, Rian? Você sabe quem que é? Sim! Não é possível, só falta me dizer que é você. Sim! Amor, você acha que eu fiquei feia com essa roupa? Sim! Você me acha feia, é isso? Sim! Então você não quer terminar, já que você acha que eu sou muito feia pra você? Sim! Mãe, o meu nariz tá sangrando preto! Sai da minha casa agora, vai! Some daqui! Moça, você poderia me ajudar? Claro! Sai daqui, sua aberração! O que foi, mocinho? Você precisa de ajuda? Sai de perto de mim, eu vou chamar a polícia pra você! Eu preciso falar com um médico urgente! O que você tem? Você tem que ir embora agora! Quem sou eu? Não atendemos vocês aqui, mas sei de um lugar que atende vocês. Muito obrigado! Acho que é aqui. Oi! Oi! Mais um pra nossa turma, gente! Uhul! Pode entrar, fique à vontade. Olha, ela me mandou 10 reais! Que fofa! Mas o dinheiro é dela, pode ficar. Amigo, minha alma gêmea não enviou nenhum dinheiro pra mim. Que que foi? Sua alma gêmea te enviou dinheiro, é? Sim, ela me enviou 100 reais! Amigo, aceita logo! Mas e se ela estiver precisando? Não, ela não tá, aceita logo! Não, vou recusar! Que burro! Oi, mãe! Oi, meu filho! Como é que foi na escola? Foi tudo bem! Só passei pra dizer que eu vou no shopping, tá? O que que foi, filho? Sua alma gêmea me enviou alguma coisa? Não, nada não! Tchau! Por que será que ela tá me enviando tanto dinheiro? Será que ela é uma ladrona? Você se chama Rian Samuel? Sim, sou eu! Venha comigo! Me solta! Quem são vocês? Onde eu tô? Chega! Por que que você fica recusando o meu dinheiro? Próximo, aqui está a sua pílula! Com certeza o Rian vai sair pobre! O resultado sairá amanhã de manhã! E aí, amigo? Já tomou a pílula? Já! Com certeza amanhã vai estar estampado na minha cara que eu sou pobre! Para com isso, amigo! Você vai ser muito rico! Sei! Oi, mãe! Cheguei! E aí, meu filho? Tomou a pílula? Fiquei sabendo que era hoje! Tomei! Só que o resultado só sai amanhã! E com certeza eu vou ser pobre! Independentemente do que for, te amarei para sempre, meu filho! Roxo! Como assim, roxo? Vou falar com a minha mãe para ver se ela sabe de alguma coisa! Mãe, você sabe por que que a minha cor é roxa? Sua cor é roxa? Não acredito! Vem comigo agora, Rian Samuel! Estátua! Mãe, socorro! Por favor, me ajuda! Te salvei, meu filho! Agora você pode falar para o meu irmão nunca mais fazer isso! Felipe, nunca mais faça isso! Esse jogo é muito perigoso! Só serve para matar as pessoas! Você está me escutando? Alunos, o jogo da estátua está proibido na escola! E quem fazer vai ser expulso! Ainda bem que eles fizeram alguma coisa! Esse jogo é muito, muito perigoso! Amor, vai ter uma festa na casa da Júlia! Bora aí! O seu amigo William, que está ali, vai? Eu acho que ele vai estar lá! Então eu vou sim, amor! Vai ser muito, muito legal! Essa festa está demais! Estátua! Estátua! O que ele está fazendo? Amor, me descongela! Mas o William está congelado! Você também! Eu só posso descongelar uma pessoa! Você vai me escolher, né? Porque eu sou seu namorado! E eu só tenho mais 10 segundos de vida! Desculpa, Rian, mas eu vou ficar com o William! Maçã do amor ou maçã do ódio? Ô mãe, o que isso significa? Você pode saber quantas pessoas te amam ou quantas pessoas te odeiam! Então eu vou escolher a maçã do ódio, porque daí eu vou saber quem realmente me odeia! Amigo, hoje tem prova, né? Você pode me passar a resposta da prova? Claro, amigo! Pode contar comigo para o que for! Peraí! Você me odeia! O que isso tem a ver com a prova, Rian? Eu sempre achei que você fosse meu amigo! E quer saber? A partir de agora não te ajudei em nada! E eu quero mais de que você tire um zero na prova! Tá vendo? Por isso que eu te odeio! Porque você é um menino mimado e soberbo! Ai, que garoto chato! Ele se tornou o segundo melhor da classe graças a mim! Amor, por que você está estressado logo cedo? Oi, amor! Amor, vamos para a cantina para comer alguma coisa? O quê? A gente está junto há anos! E você me odeia secretamente! Por quê? Por causa do teu rosto! Você parece muito meu ex! Eu me pareço com o seu ex? Você está ficando louca? Você é uma tremenda de uma escrota! Terminamos tudo! Ei, mocinha! Você comeu a maçã do ódio, né? Como que você sabe disso? Não importa! Como eu sei! Sei que você tem que tomar cuidado com as pessoas que te odeiam no nível máximo! E aí, seu nerd? Ai, para de me encher o saco, tá bom? Você não me odeia, né? Lógico que eu te odeio, Rian! Você não pode mentir para mim! Tá bom, tá bom! Eu confesso! Todo esse tempo eu sempre fui apaixonada por você! Eu estava tentando chamar sua atenção! Por favor, Rian, namora comigo! Eu te amo! Não! A minha mãe não deixa eu namorar! Tchau! Amigo, você viu que chegou uma gatinha lá da Alemanha? Ela é nova aqui na escola! Lá da Alemanha? Mas o que ela veio fazer aqui? Ela disse que teve que vir para cá porque a família dela não trata ela bem! Que triste! Eu me sinto mal por ela! Eu também! Oxi, cadê a Luna Nova? Até agora ela não apareceu! Se eu fosse você, eu nem chegava perto da Luna Nova, Rian! Ué, mas por quê? Eu só estou querendo ser gentil! E ela precisa de um amigo! Você sabe que ela é da máfia, né? Você está falando sério? Sim, por isso que eu estou falando para você não chegar muito perto! Turma, quem pode ajudar a Luna Nova? Eu posso, professora! Prazer em conhecer! Prazer! Você se chama Rian, não é? Peraí! Como é que ela sabe meu nome? Eu posso ter uma namorada ou um zumbi? Nem pense nisso, mocinho! Escolha uma namorada! Ué, mãe! Mas por quê? Namorada! Eu já tive várias! Mas zumbi, eu nunca tive um! Tudo bem! Escolhe o que você quiser! Depois você não vem reclamar para mim falando que um zumbi te mordeu! Até parece que o zumbi vai me morder! Eu tenho certeza que ele vai ser bonitinho, fofinho e calminho! É um garoto zumbi ou uma garota zumbi? Eu acho que uma garota zumbi! Porque daí a gente pode ter um romance juntos, que nem nos filmes! Que filme que você viu que zumbi era romântico? É coisa da sua cabeça, seu louco! Você nunca assistiu The Walking Dead, não? Brá, 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 brá! Eu sei o que eu estou fazendo! Eu não vejo a hora de conhecer a minha garota zumbi! O quê? Ter um zumbi que come cérebros? Ou ter um zumbi que come almôndegas? Nossa, essas escolhas estão ficando assustadoras! Filho, para de graça! Escolhe um zumbi que come almôndegas! Você não vai querer um zumbi comendo seu cérebro à noite! Não, não, com certeza não! Almôndegas é melhor! Só que o estranho é que eu não sabia que o zumbi gostava de comer almôndegas! Isso! Ela fica pronta em uma hora! Eu não vejo a hora de conhecer a minha zumbi! Escolha seu tempo de vida! Todo mundo escolhe anos! Eu quero escolher 12 horas, porque eu quero ver o que acontece! 12 horas Olha, gente, ele só tem 12 horas! E por que, seu idiota, você escolheu 12 horas? Ué, o que tem? Todo mundo escolhe anos! Eu escolhi horas para saber o que acontece! O que acontece? Você morre, seu imbecil! Meu filho, por que você escolheu horas? Ai, mãe, eu só escolhi horas para saber o que acontece! Foi um prazer ter você como filho! Ai, mãe, para de ser um pouco dramática! Notícia importante denunciaram um desaparecimento de um menino de 12 anos, por escolher apenas 12 horas! Eu só tenho mais duas horas! Acho que vou dormir! Zero horas! Não aconteceu nada comigo! Meu filho, como você ainda está vivo depois desse vídeo? Mas que vídeo é esse? Você tem certeza que quer ver esse vídeo? Depois não vai dar para voltar atrás! E aí, gente? Eu devo ou não devo ver esse vídeo? Aproveita que ele está dormindo, vai! O que você está fazendo? Você esqueceu de tomar sua última vitamina, meu filho! Toma! Bom dia, meu filho! Sua primeira vitamina do dia! Bom, outro dia é outra vitamina, né? Olha o nerd que toma remédio controlado! Cala a boca! Eu preciso dela, tá legal? Alô? Filho, não esquece de tomar sua segunda vitamina do dia! Eu sei, pai! Eu faço isso todos os dias! Bom, bora tomar a segunda vitamina do dia! Ria, você nunca se perguntou por que você é o único que toma essas pírolas? Sim, mas eu tomo ela a vida inteira, praticamente! Já estou até acostumado! Chegou, meu filho! Você chegou meio tarde! Como é que foi a escola? Foi ótimo! Que bom, meu filho! Agora toma sua última vitamina do dia! Pai, por que eu sou o único a tomar essas pírolas? Para de ficar fazendo pergunta besta e toma logo essa vitamina!